A busca por informação é uma marca do empreendedor de sucesso. Além disso, fazer networking é essencial para crescer. Tanto que oito em cada dez profissionais consideram essa prática importante para suas carreiras. Então, se você está buscando uma boa oportunidade para se desenvolver, venha combinar essas duas práticas no Empreende Brasil Conference 2022, que ocorre em 28 de maio em Florianópolis. A NSC e o Negócios SC são parceiros desse evento, com mais de 100 palestrantes falando sobre gestão, marketing, vendas, inovação e muito mais. Convidamos você que é empresário, você que é profissional de alta performance para estar com a gente no Empreende Brasil no dia 28 de maio, junto com as mentes mais brilhantes do país e eu tenho certeza que vai ser muito transformador. Acesse negóciossc.com.br e veja como fazer sua inscrição.